A gente vai rever os gols. O primeiro, Milha, a 3 minutos, e a festa em Berlim. O segundo, de Podolski para Close. E a comemoração da torcida alemã, em Berlim. Schumann-Steagher demolindo a defesa argentina, Friedrich. E o quarto, Osio para Close. E a multidão na capital da Alemanha. E o salto mortal do Close. O rosto feliz dos alemães. A vitória por 4 a 0. Maxi Rodrigues vai sendo consolado pelos...